Quando eu puxar o gatilho no beat ninguém fica bruxa Quero tochar aquele venenoso mas não querem deixar Vão se queixar como tanto vagabundo conseguiu se juntar Se é pra falar pode ir preparando a ceia que nós vamos jantar Onças tão correndo atrás de mim só não conseguem me encontrar Como pode ser tão fácil assim fazer o que pode me enricar Eu não vou deixar isso passar se eu posso vou me arriscar Quero minha foto em outdoor muito autógrafo pra rabiscar Se essa vira hit vou poder te dar tudo baby Vou passar minha grifo tudo um absurdo juro lady Fazer uma trip viajar o mundo todo yeah yeah Dança como strip eu te olho como mira laser N N 21 pra sempre não foge cê não tem segue joke flame gang Bang bang cê tá com a gente chama suas amigas vamo faze um gang band Baby bitch uh pique limão eu pego a bitch hey uh hoje na pandemão Rico cash yeah uh quase um venenou Freak hoes yeah sempre aparecendo hey Maja lá ou uh Brada em mim Maja lá ou Brada em mim Mája la U, brada e mim Mája la U, brada e mim Mája la U, brada e mim